Morro! Bom dia! Bom dia, gente. Contento que você está sintonizando nos AVE e Atroube. Para nós começarmos, nós vamos elevarmos você na adoração para meio de uma cantiga. Jesus está meu amigo, turco se está para mim. Su Espírito Santo está meu guiador. Jesus está meu guiador. Amém. Nostaliza foi de ebuque Conflicto e Curaxi. 10, versículo 28. Para a opinião, tem um mistério profundo, grande e destino de Juan Bautista. O mistério da profissão escura aqui nos vista humanos não por compreender. Mas nunca e não polaga nos confiança de Deus tambalear, se nos acorda com Juan Tabata um co-participante do sofrimento de Cristo. Jesus não interveniu para salvar seu servidor. E está batata com Juan. E está batata com Juan, que o suporta e prueba. E está batata com o salvador, que o suporta e salvador é bem perto de Juan, para iluminar a escuridão da prisão com sua própria presença. Mas não é que o mestre está se torna com sua própria presença. E o mestre está batata com sua própria presença com sua própria presença. quando o mestre bebe é culpa de martir. De maneira, é seguido na de Jesus, mestre Perecer, de ser um solitário, de morrer por meio de espada, de torturar ou de queimar, que alívio para o coração e o pensamento com o Juan Bautista de quem Cristo mesmo dá o testemunho de sua fieldade a passador de uma experiência similar. Satanás agora o permitiu para terminar a vida terrenal de Deus o mensajero, mas a vida que está escondendo com Cristo de Deus é destruída não por alcançar. Colossenses 3, versículo 3 Satanás estava contento com a tristeza sobre Cristo, mas ela falha de conquistar Juan. Solamente morto mês após o Juan para sempre foi o alcance do poder de tentação. Deus nunca está guia a sua unha diferente quando o escolhe para ser guia, senão por amirar o fim do começo, e discernir a glória e o propósito que não está cumplindo como colaborador com ele. Ni Enoch quente a ser trasladado na chelo, Ni Elias quente a subir de um garroche de candela, Tabata mais grande e mais honra com o Juan Bautista, quente a morrer su so de prisão. Pa soma na boso e saque a ordo do na pa causa de Cristo, non solamente pa querer dengê, ma tambe pa sufri pa su motivo. Filipense nan capítulo 1, versículo 29 E ditur e donan cu Dios por du na hende, comunión cu Cristo de su sofrimento nan, ta e confianza di más grande e e honor di más alto. Querido oyente, danke pa escucha nos, paso un feliz día e temanyan cu Dios que. Tchau, tchau.